E é o seguinte, ó, agora nós vamos ampliar o nosso vocabulário. A gente sabe que para isso é necessário aí muita leitura. Só que este vocabulário que nós vamos conhecer aí é mais fácil, porque vai ter escutado por aí em alguma conversa, num bate-papo, sabe? A gente sempre pega alguma palavra que você possa incrementar no seu vocabulário. E é o seguinte, apoquentado, nós vamos descobrir agora juntinhos essa palavra. Roda! O nosso quadro vocabulário em dia está no ar e a palavra escolhida de hoje é apoquentado. E aí, você sabe o significado? Não? Então vamos viajar juntos! Você sabe o significado da palavra apoquentado? Apoquentado. Apoquentada? Você sabe o significado de apoquentado? Apoquentado não. Será que você não fica de vez em quando apoquentado? Não sei dizer. Você sabe o significado da palavra apoquentado? A-po- Apoquentado. Não. Nunca ouviu falar? Não. Não faço a mínima ideia. Nunca ouviu falar? Não. Apoquentado não. Nunca ouviu falar? Nunca ouviu falar. Você sabe o significado da palavra apoquentado? Não, não sei. Apoquentado? Não. Não? Não, não sei o significado. Não. Vocês sabem o significado da palavra apoquentado? Apoquentado. Apoquentado. Não, não. Não. Não? Não. Você sabe o significado da palavra apoquentado? Qual, rapaz? Apoquentado. Não. O que é isso? Bom dia, amigos, a todos os telespectadores do Você em Dia. A palavra hoje é apoquentado. Apoquentado é uma palavra super curiosa que vem da cidadezinha de Limoeiro, lá das Alagoas. A origem principal dela, a raiz principal dela vem de quente. Você vê, apoquentado. Então, tem um pedaço grande da palavra que significa quente. Ou seja, quando a gente está muito preocupado, muito aflito com alguma coisa. Então, é como se a gente estivesse com a cabeça fervendo. Tanto que uma pessoa fervente, não, calma, relaxa, esfria a cabeça. Porque quando a gente está muito preocupado, parece que está fervendo, a cabeça está fervendo. Então, está apoquentado, vem de quente. Então, esse termo é um termo curioso, típico do Nordeste, né? Que é uma preocupação excessiva que a gente tem. Você está participando do quadro Vocabulário em Dia, que a palavra é apoquentado. Eu conheço esse termo, né? É uma inquietude, é mais um termo meio aqui regional. É nosso. Apoquentado, sim. Sim, eu sou meio inquieta, sim. Alguém com raiva, chateado, algo desse tipo. Alguém lhe aborrece. Isso, isso. Eu costumo falar muito nisso. Apoquentado. Esquentado. Está nervoso. Eu acho que é isso. Quando alguém enche você de aborrecimento. É, enche o saco da gente. Uma pessoa que está estressada, com raiva de alguma coisa. Alguém azulei a tua cabeça. Tem muita gente que faz isso comigo. Aí você costuma ficar apoquentada? Geralmente. Inclusive, eu sou ansiosa, né? Aí qualquer besteirinha eu já estou estourando. Quase toda hora eu fico. Quando alguém me irrita, eu fico... Fica azuleitada. Azuleitada. Você aborrece com facilidade? Sim, o que não é o ideal. A gente acaba se equivocando algumas vezes. Quando a gente age assim, apoquentada. Você costuma ficar apoquentado? Não. Não. Você é tranquilo? Sou da paz. Você costuma ficar apoquentado? Às vezes. O que é a situação? Política. Políticos ficam aporreando a sua cabeça? Sim, sim. Principalmente em Brasília, né? Crise financeira está demais. E você fica apoquentada? Em que situação? Acho que quando não estirou nota boa na faculdade. Quem que não fica, né? Você é apoquentada? Acho que sou um pouco. Muito. É? E você fica apoquentada? Fico. Solto os cachorros. Fico muito. Às vezes, às vezes. Conta uma história pra gente. Quando alguém quer mandar em mim. Não, assim, quando alguém mexe em alguma coisa minha, aí eu fico apoquentada. Quando eu estou caminhando e tem alguém na minha frente que não sai, eu tento ir pra um lado, a pessoa vai pra um lado e vai pro mesmo lado que eu e não sai da minha frente. Eu ando apoquentada direto. A vida não é estresse na rua, atendimento em loja. Às vezes a gente chega e as pessoas não sabem atender a gente bem, aí eu fico apoquentada. E quando tem um repórter, assim, um pouco chato, que você tá com pressa e ele para pra fazer uma pergunta dessa, você fica apoquentada? Minha filha que fica. Você perdoou o repórter? Agora sim, está com o meu vocabólico. Lá em dia. Agora eu já sei o que significa apoquentada. Quando pega um repórter como esse, você fica apoquentado? Ô, Rogério, você deixou o povo todo apoquentado? Foi isso. Prestou atenção, observou que podemos aí usar outra maneira para dizer que alguém está aborrecido, mas que é aí, não é claro, regional. Então, cada região aí tem alguns termos que são bem, né, culturais e esse aí é um deles e agora sim você enriqueceu o seu português e é aqui no Você em Dia. Nós sempre trazemos aí novidades pra você.